Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado PMDR. Nesse vídeo eu sou a abertura do que precisa para planejar o seu decreto. Seu decreto ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Haddad falou que não falou e saiu aquela notícia, vazou aquela notícia de que tinha conversado com o Rula que ia fazer um corte de gastos de 20, 30, 50 bilhões e tal para ajeitar as contas do governo e que estava só esperando, o Rula estava de acordo, mas ontem, e aí o mercado ficou animadinho, antes de ontem, fez uma bela de uma barra de alta ali, expectativa de marcar fundo, e ontem já falou assim, olha, não é bem assim, não sei de onde inventaram esse número, ainda precisamos, eu não tenho um prazo para anunciar isso daí, para decidir isso daí, e quem vai decidir mesmo é o Rula. Então assim, voltamos a estaca zero, o mercado não gostou e o dólar deu uma explodida ontem, né, então ele rompeu aquele topo, fechou na máxima do dia, uma bela de uma barra de alta, né, acima dos 5,760 e muito feio o sinal, né, o juros também fez uma barra que é autista, né, então a gente estava na expectativa ali de marcar um topo no juros, mas não foi dessa vez, pelo menos por enquanto. Então assim, realmente o governo, ele trabalha para minar a própria credibilidade, né, eu não entendo, mas é o que acontece, né, então isso nós temos do lado do Brasil, do lado internacional tudo continua aí em céu de brigadeiro e os balanços estão vindo muito bem, o balanço do Google foi extraordinário, está a pré-market com um guepão e aí todas as fangues, as magníficas, é duro ser velho, né, na minha cabeça elas são as fangues, né, mudaram o nome para magníficas, eu continuo achando, chamando de fangue e todas elas estão com um guep de alta aí no pré-market, né, então assim, nós já tivemos Tesla, guepão de alta, Netflix, guep de alta, agora Google guep de alta e é o que tudo indica, todo mundo vai nessa direção e está tudo ok para o rali de final de ano, até prova em contrário é o que está acontecendo, a única coisa que fica ali a puga atrás da orelha é aquele dólar forte e os juros para cima, né, mas vamos olhar isso daí nos gráficos. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR, se você curte o conteúdo já deixa o seu like e se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, arroba em Fmodel, no T-Live, todo dia às 8 e 15 da manhã e nessa sexta-feira não perca, hein, eu acho que já estamos, já passamos das vagas que nós temos, né, então vai ter briga para acessar a nossa sala ao vivo lá na sexta-feira que tem vagas limitadas, mas se você ainda quiser participar ainda dá tempo de mandar aquela mensagem lá, 0111, que é a data de sexta-feira, vai ter o payroll também, vai ser um dia importante, né, e nós vamos abrir para não alunos para você experimentar e ver como é que é a nossa dinâmica da sala e tudo mais, né, então manda aquela mensagem lá no Instagram do Mulder. E, então, é isso aí, vamos para o vídeo. Então, olhando o mapa de calor do mundo aqui, é mais um dia de lado, né, no mundo e o Brasil aqui foi feio, né, não tem jeito, quando o dólar sobe, as ADRs do Brasil ficam feias. Já o SP500 é aquela famosa divergência, né, entre o resto das empresas, né, principalmente aqui as de energia, mais vermelho, só que esses caras aqui todos verdes, né, e quando eles estão para cima, o mercado vai para cima, né. Não tivemos uma barra de alta forte do SP500, a Nasdaq até subiu mais, por razões óbvias, e mais a direção é para cima, esses caras puxam o mercado, né. Então, olhando o VIX aqui, ele está calminho, né, até calmo demais, né, para a quantidade de informação que a gente tem, mas se ele continuar nesse patamar ou até descer, significa que está tudo ok para o rally de alta, né. Os juros, estamos aqui com o cara de que pode marcar topo, né, mas ele já tentou marcar topo aqui, falhou, tentou aqui, falhou, né, vamos ver se agora vai, né. Eu acredito realmente que ele marca topo se ele perder aqui esse 4,15, né, então, olha, chegamos a bater 4,35 conto e nos juros de 10 anos é bastante coisa, né, para quem já estava no patamar aqui, ó, tinha chegado aqui a 3,60, é bastante coisa, né. A mesma coisa a Europa, né, fez essa barra aqui de reação nessa resistência, mas olha, dois dias aqui tentando subir, hoje continua tentando subir também, então o negócio de juros não está resolvido, tá. Olhando aqui o SP500, então, tivemos aqui um dia de alta, né, mas até um quem do autista, né, mas ele precisa realmente romper esse topo aqui do 5870 para dar a convicção. A boa notícia vem aqui da NASA, que fez uma bela de uma barra de alta aqui e está testando o topo histórico nesse momento, como eu disse, as magníficas para cima, elas puxam isso daí. O Dow Jones está mais preguiçoso, né, então, ontem teve um dia de baixa, continua aqui nessa região de suporte, ele está preguiçoso, mas em algum momento ele deve reagir, né, tem bastante suporte aqui. O Russell 2000 também aqui ainda não decidiu se vai conseguir romper o topo ou não, com esses juros para cima é mais difícil para ele, né. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que continua nessa consolidação, consolidação, mas isso daqui não tem problema nenhum, né, estamos aqui no topo histórico, essa consolidação, se por acaso ele perder isso daqui, abre as portas para ele vir até essa região dos 19 mil, né. Aí já é outra coisa, pode até dar day trade de venda aqui, né, mas essa região aqui seria uma boa região de compra novamente, né, mas ele ainda está aqui dentro da consolidação, ele pode vir aqui no fundo e reagir novamente, né. O Reino Unido também continua nessa consolidação e a França também continua aqui, ela está ameaçando perigosamente aqui perder o fundo, né, acho que esses juros aí estão perigosos. Aliás, eu esqueci de falar na abertura, vamos falar aqui sobre o calendário, né, nós temos aqui notícias importantes hoje, nós tivemos aqui, olha, o PIB e a inflação, CPI da Espanha, o PIB veio acima do esperado, a inflação também veio acima do esperado, ou seja, mostrando a economia aquecida, nós temos aqui a Alemanha com o PIB também acima do esperado, estava esperado aqui negativo, veio positivo o PIB, né, e os empregos na Alemanha dentro do esperado, continua aqui nos 6% de desemprego, então está tudo ok com a economia alemã por enquanto. Daqui a meia hora nós vamos ter aqui o PIB da zona do euro, que é importante, e às nove e meia horário do Brasil nós vamos ter aqui o CPE dos Estados Unidos, né, que é a inflação lá ao produtor, e vamos ter aqui o PIB dos Estados Unidos, né, além de, tem alguma coisa de emprego hoje, aqui ó, o ADP, está aqui também, vamos ter, então às nove e meia, nove e quinze ADP, e depois nove e meia essas informações aqui de PIB, né, e depois tem inflação na Alemanha também às dez, então tem bastante notícia hoje, podemos ter volatilidade no mercado. Além disso, eu queria mostrar pra vocês aqui, como é que foram, hoje nós temos o balanço de Microsoft, Meta, Lili, no Brasil temos WEG, Caterpillar, aqui está parecendo Santander, mas o Santander foi ontem, né, inclusive fez um movimento feio, né, vamos olhar no gráfico depois, agora o mais importante que foi o de ontem aqui, era só, o Google foi um balanço muito melhor do que o esperado, né, e Visa também veio bem, AMD também veio bem, e assim por diante, né, McDonald's veio bem, mas ele ainda está sofrendo com aquela história da cebola lá, mas de qualquer jeito, olha, continua aquela história que vem desde o ano inteiro, né, assim, mais verde do que vermelho, começam a aparecer uns vermelhinhos aqui no resultado, mas ainda majoritariamente os resultados estão verdinhos, tá bom? Então, deve continuar pra cima, cuidado com a volatilidade na primeira hora do mercado hoje, tá bom? Indo aqui pra Ásia, nós temos o Japão que está indo pra cima, dentro da consolidação ainda, a China, ontem fez um dia de baixa, então ainda não, realmente o mercado não está comprando tanto aquele pacote de estímulos da China, né, eu falei pra turma lá, eu acho que realmente é difícil de fazer o estímulo na situação que a China está, eu acho que ela vai passar por uma japonização aí e deve ficar de lado por um bom tempo, né, isso daí é ruim pro Brasil. E aí os mercados emergentes também acabam ficando de lado aqui, o nosso EWZ, ontem com o dólar pra cima, o EWZ foi pra baixo, isso daqui é um mau sinal, né. Indo pros commodities, nós temos o petróleo que ontem teve um dia de baixa, tá testando o fundo aqui, então isso é sinal de economia fraca, né. O minério de ferro, não dá pra dizer o que ele está fazendo exatamente, né, e o cobre, o cobre está tentando realmente fazer esse zigue-zague de alto pra gente testar o todo. O destaque continua sendo o ouro, mais um rompimento aqui, falamos que tinha mais compra aqui, né, no 750 e ele continua pra cima, imparável esse ouro, a prata também, olha só, ontem fez uma vela de uma barra de alta, já deu a compra aqui nos 34 e 50, né, mas qualquer jeito tem mais compra aqui nos 35, tá. Seguindo aqui pras moedas, nós temos o dólar que está nessa região aqui que é bem importante de briga, né, e ele está com cara aqui e vai fazer topo, né, se o dólar der uma aliviada aqui, isso ajuda o mercado a ir pra cima, né, aliviando junto com juros e tudo mais. O Bitcoin teve aqui, olha, uma bela estrelando aqui, né, mais uma barra que veio testar o topo histórico aqui nos 73 e 600, praticamente aqui esse topo aqui que ele chegou aqui nos 73 e 700, né, então está no topo histórico com tudo indicando que vai romper, né, é aquela história do momentum aí da eleição do Trump, se acontecer mesmo, o mercado está precificando isso daí, né, a mesma coisa pode acontecer ao contrário, tá, essa eleição não está garantida, não, e a camada pode ganhar e aí pode ser, pode dar uma devolvida nesse negócio, por isso que não dá pra ficar com aquela história de, ah, vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou colocar tudo em Bitcoin que agora vai explodir, não é assim que funciona o mercado, tá. Você tem sempre um risco retorno e uma probabilidade, a probabilidade aqui é de rompimento ou é de ir pra cima, a probabilidade é do Trump ganhar, isso é bom pro Bitcoin, mas não é 100%, tá, você sempre tem uma possibilidade de ser o contrário. O Ethereum começa a reagir e se ele conseguir se vibrar aqui pode comprar, porque isso aqui não é um call, mas a partir daqui, desse 770, tem compra no Ethereum sem dúvida, né, o Yen japonês também continua subindo aos poucos aqui, esse negócio deve ir aqui pra cima, não tem jeito, né, e eu vou passar rapidamente aqui pelas magníficas, né, porque nós temos aqui essa situação, a Apple ainda não rompeu, mas provavelmente vai romper, né, e eu vou te falar porquê, olha só, a Microsoft, nós falamos, né, que tinha compra aqui, né, e olha só, ela já está abrindo com um gap aqui, então isso daqui, se ela conseguir romper, é pivô de alta e o balanço dela vai ser hoje, né. A Amazon também, olha só, querendo romper aqui, muito perto do tom histórico, ainda não foi o balanço, o Google, que foi o balanço ontem, olha só, acionou essa compra aqui e um gap aqui de quantos porcento que está nesse momento, pre-market, mais de 5% de gap de alta, né, então o Google tem tudo pra testar o topo, né. Veja como a tendência, ela é resiliente, né, lembra quando o Google fez esse movimento aqui, todo mundo ficou preocupado com ele e tal, né, isso aqui foi uma correção ABC até essa linha de tendência aqui, essa região aqui de resistência e suporte, e aí agora ele veio aqui e fez esse ombro cabeça a ombro invertido, né, e está indo embora e deve romper topo, né, então isso é tendência. A meta, olha só, ontem deu um sinal já aqui e vai abrir já rompendo topo, né, então tem mais compra em meta. A Tesla fez mais um dia de correção aqui, a Tesla está mais complicada, né, mas se ela romper o topo, tem compra também. Netflix continua forte, se romper o topo, tem compra, e NVIDIA continua aqui nessa mesma região, né, isso aqui é uma consolidação, se romper topo, tem compra, né, então, também gosto de falar aqui, ó, da MicroStrategy, né, que é do Bitcoin, olha só, ela continua pra cima, né, o Bitcoin, neste momento, está fazendo aí uma lateralizaçãozinha, então o gap dela está aqui, né, da MicroStrategy, mas assim, tudo relacionado com o Bitcoin está voando, tá bom? Vamos ver agora o Brasil. Começando aqui pelos juros, né, olha só, o DI estava tentando aqui fazer uma correção, né, e ontem já fez um candle aqui autista, né, isso daqui ainda tem cara de que tem mais lenha pra queimar pra cima aqui, né, muito triste. O índice, né, que tinha feito essa barrona aqui, ontem devolveu, fez um insight candle, nem tudo está perdido ainda, tá, mas a gente não pode esquecer que isso daqui está numa tendência de baixa, né, então, isso daqui continuar caindo é fácil, tá, e nós temos aí o universo conspirando, o universo brasileiro, né, conspirando pra esse negócio continuar descendo, por incrível que pareça, apesar do mundo estar pra cima, empolgado aí, né, com a eleição e tudo mais, né, então olhando aqui os 60 minutos, nós temos aqui algo que ainda suporta aqui esse caminho, né, esse canal de alta aqui, ele veio aqui fazer o pullback aqui nesse topo rompido, isso daqui é 50% de fibra dessa perna de alta aqui, né, não precisa nem desenhar, dá pra ver claramente, né, então assim, se ele conseguir segurar aqui e fizer um pivô de alta, a gente continua nesse zigue-zague de alta aqui de 60 minutos, agora se ele perder aqui o 132, um abraço que esse negócio vai testar fundo, tá bom? O dólar, destaque do dia, né, olha só, uma barra aqui com 50 pontos, né, quase 1% de alta aqui, e mais importante do que isso é que venceu toda essa região aqui, né, e foi embora, né, agora tudo bem, tem ainda aqui esses outros topos e tal, né, mas isso aqui tá com cara de que quer ir embora aqui, não duvide esse dólar ali pros 6, tá, 6 reais, então só tem compra no dólar, continuamos dizendo aqui, é, e o que nós falamos, né, que se viesse aqui no fundo tinha compra, se rompesse aqui tinha compra, ontem rompeu e foi embora, aqui é a mesma coisa, então se romper aqui, continua tendo compra, é só compra no dólar, não tem que procurar mais nada. Olhando aqui as small caps, continuam bem confusa, tá, não adianta perder tempo com isso daqui, o Itaú mandou uma mensagem ruim ontem, na verdade todos os bancos mandaram por causa da Sambi, né, então a Sambi ontem divulgou o balanço e abriu com um gap de alta, né, então tinha rompimento aqui, acionou essa compra aqui e fez essa barra aqui de 6% de baixa, né, uma coisa absurda, e aí perdeu o fundo, então agora ficou uma coisa extremamente confusa, porque os bancos estavam reagindo e de repente a Sambi faz isso daí, e aí a Sambi puxou todos os bancos pra baixo, então agora, o que que acontece, é, nós temos aqui uma perda de fundo, um fechamento aqui muito feio, e esse negócio pode nem testar fundo, né, então se alguém fez a compra, deveria ter estopado aqui, se não estopou, estopa, porque essa Sambi aqui pode realmente descontrolar, não sei o que aconteceu, não fico olhando o balanço, né, e aí a consequência é isso daqui, né, o Itaú é o mais forte deles, acabou fazendo uma barra de baixa, né, eu acho que eu tô comprado nesse Itaú e ainda acredito na alta dele, né, mas a Sambi deu a chacoalhada, o Bradesco também que tava querendo subir, fez uma barra de baixa, e o Banco do Brasil que tava mais fraco, olha só, parece que perdeu o fundo, tem até uma venda aqui, se perder fundo, né, já a Vale, então isso aí pesou também no índice ontem, né, a Vale, se os bancos pararem de cair hoje e reagirem, né, vamos supor que a Sambi faz uma reação, sei lá por que razão, né, infraforça compradora, aí o índice pode realmente marcar aquele fundo nos 60 minutos e começar a subir, a Vale continuou na sua confusão e a Petrobras abriu com gap de alta, voltou aqui, a Petrobras, olha, ela marcou aqui esse fundo, se romper esse topo, como ela tem uma tendência macro de alta, pode dar entrada aqui numa compra pra testar topo, tá bom? Lembrando, o petróleo tá fraco, então cuidado com compras em Petrobras, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo provando-se embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, se inscreva também no Instagram, e manda aquela mensagem lá como código 0111 pra participar da aula que vamos ter na sexta-feira, no dia do payroll, uma aula pra você entender como funciona na sua sala ao vivo, tá bom? Valeu, um abraço.